Vamos com a segunda bateria, a líder da primeira série fez 2 minutos e 10, a Islene fez 2 minutos e 10, foi a melhor marca dela na temporada, tinha 2 minutos e 12, baixou para 2 minutos e 10. E nós já vamos com a segunda série, temos a frente a Flávia Maria de Lima, atleta do Acercan, ela que tem 2 minutos cravado, como recorde pessoal 2-0-1, 26 na temporada, vai botando já um ritmo mais forte, mas vem junto com ela, por ali, a Urruo Figueira Rocha, a Urruo que é uma das principais atletas dos 800 metros, vai botando firmeza por ali, a Urruo Rocha, mas traz junto também, a atleta do Esporte Clube Pinheiros por ali, e vai buscando também o posicionamento, soa o sino para a última volta, vamos ainda com a liderança da Flávia Maria de Lima, junto com ela, a Urruo e a Mayara dos Santos Leite, todas muito próximas, segue a frente a Flávia Maria de Lima, vai ganhando alguma distância para cima da Urruo e quem aproveita para encurtar essa distância é a Mayara dos Santos Leite, passadas largas da Urruo diminuindo a distância, ela vai botando distância para a Mayara e tirando da Flávia, vai subindo o ritmo por ali a Urruo Rocha, vai tentar buscar na última curva, tenta botar gás por ali a Flávia, ganha novamente distância para cima da Urruo, vai se mantendo à frente, para vencer de ponta a ponta a segunda série dos 800 metros, vai ganhando muita distância a Flávia Maria Rocha, a Flávia Maria de Lima, junto com ela vem a Urruo, começa a perder a passada, já fica com dificuldade de se manter na prova, por ali é o Urruo, a gente já vê que vai perdendo o ritmo, tenta chegar por ali a Mayara, enquanto a Flávia tomou muita distância, vem para fechar a prova em 2 minutos, 0-1-17 e a Urruo perde a segunda posição, chega a Mayara dos Santos Leite na segunda posição, o Urruo Rocha na terceira posição. Batista, que ritmo firme botou a Flávia. Hoje foi uma prova que eu tive que pensar estrategicamente nela, devido ao vento muito forte na reta oposta, então eu optei para economizar um pouquinho para o final, que estava um pouquinho forte, então dá uma cansada maior. Aí como está puxando a prova, aí quem sofre mais, eu sentindo mais a prova que as meninas que estão atrás, então eu deixei para o final.